Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, Águia Automecânica 4x4, moçada, é por isso que o nosso nome é BDA 4x4, que é o Bastidores da Águia 4x4 uma oficina voltada para a manutenção dessas brutas 4x4 do nosso Brasil, varonil moçada, é isso aí, se você é novo no nosso canal saiba que temos vídeos de segunda a sexta-feira, às 19h de Brasília e às terças-feiras, ou melhor, e a exceção é terça-feira que é o dia da live do BDA, que as vão ao ar ou entram ao vivo às 20h de Brasília e no sábado pela manhã, temos o vídeo com as melhores perguntas da semana, o Pergunte ao Mecânico Netão então você já pode se programar aí, e aproveita e se inscreve no nosso canal, que toda vez que tiver um vídeo novo acontece aquela mágica de você receber aí no seu celular, no seu smartphone, ou no seu computador, a notificação do Youtube falando que temos um vídeo novo, ou melhor, todos os dias, às 19h, você vai lá e dá um confere todos os dias não, né, de segunda a sexta-feira, beleza moçada? e hoje como, e se você também é no nosso canal, toda vez que eu coloco o boné vermelho da Mitsubishi significa que vamos falar de um veículo da marca dos três diamantes, é isso aí e hoje moçada, aquela caminhonetaça da Mitsubishi, que eu sempre falo muito bem dela que é a Pajero Full, olha que legal moçada, revisão pós compra moçada, é isso aí, vamos lá ver? então vamos ó moçada, revisão pós compra, o que você começa numa revisão pós compra? óleo e filtro do veículo moçada, é o que está sendo feito aqui o milionário moçada, que está agarrado na orelha olha só que beleza, ele tirou fora aqui, o alojamento do filtro de ar, para limpar, para lavar você já começou o nosso protocolo, né moçada? o filtro de cabine, ele acabou de trocar, trocou agora, está tirando, colocando, acabou de tirar olha o filtro de cabine moçada essa é a importância da revisão pós compra moçada você troca os filtros, está vendo? olha como que estava sujo esse filtro de cabine vamos dar uma olhada aqui, ó olha aí moçada, a poeira subindo, está vendo? e aí você troca o fio de cabine, e aí você sabe como está o veículo você mantém o veículo em dias, como a gente chama a partir de agora, você zera o odômetro, vamos falar assim você zera a contagem aí você sabe que a partir de agora, é só você fazer o que? fazer a troca programada, que é de 10 em 10 mil quilômetros a nossa revisão aqui na Águia Automecânica certo? filtro de cabine novo, o milionário vai bater o ar lá dentro da cabine moçada vamos ver como que estava a poeira nesses dutos do filtro de ar nos dutos do ar-condicionado, aliás, vamos ver daqui moçada vamos acompanhar o milionário tudo isso, viram aí moçada, a poeira que estava, que saiu dos dutos, né? uma pageira, às vezes você fazia um carro mais usado em asfalto ou não tão, não tão assim no fora de estrada, mas vejam aí na nossa troca protocolo de filtro de cabine, a gente tira fora o filtro, limpa o duto e agora sim, a gente instala o filtro de cabine, beleza? conduto devidamente limpa, moçada ah, netão, mas limpa 100% moçada, eu acredito sinceramente que não porque para limpar 100% tem que desmontar o sistema de ar-condicionado e lavar ele a gente tira a poeira que está nas galerias ali bem melhor não respirar aquela poeira ali, não é mesmo moçada? a gente faz essa, a gente tenta limpar ao máximo o sistema de ar do cliente, combinado? então moçada, pageiro full vai ser colocado o óleo do motor novo eu vou ver certinho com ele se ele vai querer trocar o óleo do câmbio, automático e moçada, a tabela de aplicação dela, vamos ver se eu consigo ler desse lado aqui olha lá moçada é recomenda o Lubrax 1030, 530 1030 500 transição automática, a transição automática, qual que usa? o Lubrax ATF SP3 mas a full tem que consultar a concessionária a full tem que consultar a concessionária certo? transição manual também manda consultar a concessionária diferencial diferencial GL580W90, tá vendo moçada? diferencial GL5 é isso aí moçada bom, uma tabela de aplicação que não ajudou muito né moçada? estranha essa tabela de aplicação geralmente você tem a tabela de aplicação ali justamente você reconhecer, saber quais são os óleos ou sublificantes recomendados e a tabela de aplicação sem aplicação, ou melhor, faltando informações de aplicação vocês viram ali que está escrito Lubrax mas isso moçada é somente um acordo comercial entre a Mitsubishi e a Lubrax que por um determinado período de tempo a Lubrax forneceu para a Mitsubishi eu acho que ainda continua Mitsubishi não é isso? eu lembro que era Castrol agora está Lubrax muito bem conforme nós vamos colocar o óleo recomendado no motor certinho colocar os filtros a gente já tirou o motor fora, a gente vai fazer o que moçada? vamos balancear as rodas vamos dar uma olhada embaixo regular freio regular freio não, esse carro não é regular freio aliás, vamos engraxar cardan vamos engraxar cardan passar baba de água nos vidros o milionário está ali montando o fio de cabine daqui a pouco a gente levanta ela embaixo dá uma olhada embaixo moçada Pajero Fu 3.2 excelente caminhonete vocês já me ouviram falando aqui no canal que a Pajero Fu é a melhor caminhonete da Mitsubishi eu considero moçada é muito boa mesmo moçada muito boa mesmo beleza? então é isso aí eu estou imaginando agora o pessoal da Mitsubishi do canal moçada dos Mitsubishi, né? Dimas Godoy Gustavo Silvino imagina como é que eles estão agora Jorge Jean Tomaz João Delo 200 Wesley Ney Vlogs imagina essa galera toda aí está impossível né moçada? essa noite vão acordar durante a madrugada só para dar risada então bora lá então moçada revisão pós compra de Pajero Fu aproveita e dá uma bicada no like dois mil anos depois aí moçada do BDA olha aí meu boné vermelho incrivelmente vermelho é ele mesmo é ele mesmo será que eu peguei certo? porque aqui embaixo ele é preto está vendo? moçada vamos falar de Mitsubishi o melhor carro da Mitsubishi na minha opinião chama-se Pajero Fu excelente em tudo motor, câmbio, suspensão estabilidade estabilidade da Jonas W4 moçada isso eu falo a verdade de durabilidade a gente não sabe beleza? muito bem moçada como vocês perceberam começou com a outra Pajero Fu que estava nesse elevador aqui e aí aquela caminhonete moçada eu comecei o vídeo dela e não terminei aí o que que eu fiz? eu esperei uma nova Pajero Fu aparecer para terminar com ela até vai ser um vídeo duplo de Pajero beleza? aí o que acontece? como eu não terminei naquela moçada que vocês acompanham até agora vamos acompanhar essa aqui agora que é uma revisão light e vamos dar uma olhada ali a troca de óleo do filtro, essas coisas beleza? então vamos lá para os Mitsubishiiros do canal e o Dimas não vale o Dimas é tritonzeiro a mosca moçada o Dimas não vale o Dimas é tritonzeiro beleza moçada? então vamos lá tá ali o milionário agarrado na orelha moçada deixa eu mostrar isso aí é o peito de aço ou milionário? é o peito de plástico? peito de plástico o de trás o de trás né? isso moçada olha o milionário aí ele tirou fora já soltou o filtro já soltou o óleo aliás né? soltou o óleo do motor tá vendo aqui? aí tira fora o peito de aço tira fora esse peito de aço esse de plástico aí tira o de aço que é esse aqui olha só moçada protocolo águia de revisão light olha o peito de aço como é que ele tá agora aí você tá vendo? daqui a pouco vocês vão ver quando ele voltar pra o veículo como ele estará inclusive quando ele estiver no veículo eu vou dar uma dica de ouro uma dica sensacional de Pajero Fu espero só um pouco de peito de aço tá no lugar aí aqui moçada Pajero Fu como eu falei pra vocês é uma baita de uma caminhonete da Mitsubishi excelente esses amortecedores aqui a gente colocou eles moçada nessa caminhonete tudo caiaba tá vendo aí? todos caiaba tocamos os quatro foi tocados os quatro amortecedores aqui moçada está aqui o a parte de tração dela olha moçada a parte do da tração integral tem esse motorzinho aí ó Dimas caixa preta viu olha aí esse Dimas né moçada só que o Dimas negou a raça né moçada é oi opa bateu a mão ali o Dimas velho pegou e falou que que não é subcheiro ele é tritonzeiro então tá bom fazer o que então moçada toda a revisão light começa com a com a drenagem do óleo do motor né que o milionário já o fez aqui moçada essa esse primeiro protetor aqui é metálico aí no meio aqui tem esse intermediário que é de plástico por fim aqui no câmbio aqui no câmbio e no que que protege ali ó o final do motor mais o câmbio até que na travessa mais ou menos é o peito de aço né moçada olha só quando eu digo pra vocês que a Mitsubishi caprichou na Pajero Fu por que moçada olha a travessa do câmbio vocês estão vendo a travessa do câmbio é presa no monobloco com coxins moçada olha aqui tem coxins moçada pra absorver o impacto impacto vibração enfim tá vendo esse detalhe aqui né tão e por que que a Hilux não tem né tão moçada a Hilux tem chassis certo a Mitsubishi é tapajero full é monobloco tá você pode ver que ela não tem aquelas longarinas dos chassis aqui tradicionais ó tem 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 essa longarina mas é um monobloco ó é uma peça estrutural da própria carroceria da caminhonete vocês viram aí que segue aqui tem o mesmo desenho de um chassis praticamente mas é um monobloco aí na parte traseira tá aqui ó aqui sim na parte traseira tem um sub chassis ou no meu tempo chamava jacaré que é esse aqui ó esse sub chassis aqui ó fixa fixa a regra é clara ligação recebida gravação interrompida muito bem moçada aqui tem um sub chassis certo fixado no monobloco e por sua vez esse sub chassis tem toda a suspensão traseira fixada nele moçada beleza você vê aqui os braços inferiores da suspensão fixada nele os semi eixos traseiros aqui esse carro tem pivô na suspensão traseira moçada beleza olha aí tem pivô na suspensão traseira olha ele aqui um dia eu liguei em uma auto peça tinha um novato lá na auto peça eu falei pra ele ó velho vem pra mim aí o pivô traseiro da Hilux rapaz esse rapaz ficou doido procurando essa peça não faço mais isso tá gente eu não faço mais isso mas enfim é porque amortecedor traseiro não existia errou em caminhonete até então olha aqui amortecedor pivô traseiro da parreiro fura então existe moçada beleza se alguém falar pra você que não existe existe sim ó pivô traseiro superior ali certo freia disso na traseira molas helicoidais então alguns falam que não são molas aspirais ou são helicoidais enfim mola de voltinha mola tradicional que não é boleja então é isso aí e na dianteira o milionário está trabalhando moçada vamos deixar ele vai trabalhar daqui a pouco a gente continua fazendo essa análise aí da Pajero Fu aí moçada protocolo águia de revisão light olha o peito de aço aí que o milionário acabou de dar um talento nele moçada ela tá bem na luminosidade não dá pra ver certinho sua qualidade olha aí olha só moçada deu aquela lavada no peito de aço tá vendo por fora por dentro por cima pelo lado agora o milionário vai colocar lá no lugar esse milionário é um menino de ouro moçada olha lá como que está o peito de aço deixa ele instalar lá a gente já vai lá então moçada como eu estava falando retomando o raciocínio essas molas aí aspirais helicoidais pivô pivô traseiro superior então a suspensão suspensão a suspensão traseira da Pajeiro Full é bem parecida com a suspensão dianteira de qualquer caminhonete bem parecido o sistema assim bem parecido inclusive tem aquele vídeo de alinhamento de Pajeiro né moçada eu também esse vídeo aqui ó que você vê alinhando a traseira e aqui ó essas ruelas excêntricas aqui ó que fazem a traseira aqui e aqui e lá em cima também ó ó ó porque centric aqui então basicamente moçada aqui embaixo essa roela traseira faz a cambagem traseira aqui na de baixo e em cima faz a abertura de roda convergência divergência de roda beleza então vocês já viram em alinhamento traseiro no canal moçada olha aqui o o peito de aço sendo instalado moçada uma vez agora é a hora da dica deixa eu ficar de frente pra vocês vocês querem uma dica do BDA uma dica de um milhão de dólares essas dicas sensacionais pra uso de Pajeiro Full muito bem moçada vamos lá olha aqui a o peito de aço sendo colocado tá vendo ele é fixado moçada deixa eu mostrar pra vocês nesse parafuso e nesse parafuso certo nesses dois aqui dois aqui dois do outro lado e mais dois aqui na frente muito bem tá vendo essa aba aqui ela não é fixada só encaixada aqui mas com o tempo essa aba amasta moçada e ela vem pra fora algumas caminhonete a gente já pegou essa aba ela vem pra cá e fica enroscando no pneu e fica pegando e outras chegou uma aqui que essa aba pegou aqui na quina e estourou o pneu moçada essa aba aqui então proprietário de Pajeiro Full dica de um milhão de dólares sempre fica de olho nessa aba aqui do peito de aço que ela entorta e vem pra cá por causa do barro por causa do 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 barro do vento de alguma coisa moçada sempre entorta algumas já pegamos assim né milionário com essa aba virada pra cá né foi a do Edson que estourou o pneu exatamente moçada uma estourou novinho estourou o pneu ela estourou aqui pegou aqui então sempre de olho nessa aba aí moçada você olhou ela começou sair fora do chassis aqui ó você pega com a mão mesmo enfia lá pra dentro beleza ó enfia pra dentro então é isso aí moçada vídeo do BDA sim tem dicas de um milhão de dólares sempre moçada pra vocês combinado revisão light deixa eu atender um cliente ali moçada que a gente continua falou aí moçada do BDA vocês acompanharam agora o milionário abastecendo o óleo do motor com a nossa bomba graduada nosso bico graduado beleza moçada até isso aí olha lá o talento do milionário não olha lá ele dando aquela limpada ali na capa do motor moçada na moldura superior do motor que beleza hein limpando a tampa aquele talento moçada o Mr. Pajero agora moçada o milionário combina com o Pajero ou com o Hilux moçada moçada aqui ó essa marca aqui ó já falei em outros vídeos né M-Tec é a marca da Mitsubishi tá de peças da Mitsubishi essa aqui é a marca de peças da Mitsubishi original se for na concessionária pode ver que vai ter bastante peças com essa marca aqui ó M-Tec beleza moçada BDA obviamente colocamos o nosso 10W40 Repsol 100% sintético e assim nós encerramos essa revisão light dessa Pajero moçada inclusive com a dica de um milhão de dólares então moçada como vocês perceberam começamos com uma outra Pajero Fu só que quando o vídeo dela terminou no dia seguinte eu não estava na oficina fiquei aqueles vídeos gravados, aquele material gravado e agora estamos terminando e vou resumir com duas palavras Parabéns vocês viram o milionário passando a barba de águia ali agora? vocês viram? ele passando a barba de águia? escutei só pelo barulhinho do spray aqui ó e assim a gente vai é terminar com duas coisas então vai ser o duplo duplo de Pajero moçada vídeo duplo de Pajero revisões likes e uma e uma dica de um milhão de dólares beleza? é isso aí como eu já falei pra vocês viu Juliano Rosa Dona Andréa Rosa essa caminhonete é espetacular a única ressalva que eu faço dela o que é? é isso aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui tá vendo esse módulo do freio aqui? aqui tá o reservatório do freio o cilindro-mestre do freio embaixo tem um módulo que é hidrováculo que é o módulo da ABS tudo junto aqui ó tá vendo? tudo junto aqui embaixo isso aqui estourou de uma caminhonete ficou com vazamento de uma caminhonete deu um vazamento generalizado de uma caminhonete naquela peça foi necessário pedir uma na Mitsubishi na época isso tem uns uns 5 anos atrás ou mais um pouco 23 mil reais 23 mil reais aquele módulo ali do que faz que tem o lugar do hidrováculo certo? 23 mil e aí o cliente optou pegar o semi novo mas pagou ainda 8 mil ainda mas trocou resolveu beleza? só isso aí uma peça que eu acho bem cara combinado? milionário desliga ela aí ah moçada eu esqueci da melodia né se eu não filmar essa melodia no motor 3.2 aqui o pessoal vai me matar vai lá milionário dá um acelerado mais um acelerado é muita melodia é muita melodia moçada moçada sem dúvida nenhuma esse urro esse urro desse motor 3.2 é sensacional não é? é o verdadeiro urro de uma besta fera indomada ferida uma besta fera uma ursa faz que urro sensacional moçada dessa maneira com essa melodia do motor 3.2 4M41U da Pajero Full nós vamos encerrar mais um vídeo do BDA o seu canal de camionetes classe A e para não perder o costume claro a mensagem classe A das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal o canal de tia mais de 15 mil inscritos cada vez que passa vai entrando mais gente mais inscritos está bombando então não esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua camionete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço